E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast dos sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com minha esposa, host, o belo host do podcast dos sócios, Malu Perini. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos sócios. Sobre o que falaremos hoje, Boludinha? Hoje vamos fazer aquele episódio que vocês gostam bastante, falar um pouquinho de geopolítica, tentar não prever nenhuma guerra ou não, né? Ou prever. Não sei, vamos ver. Não sei, a gente sempre, não sei, de vez em quando dá ruim quando a gente fala de geopolítica aqui. Mas a ideia é falar sobre os riscos geopolíticos nesse 2024. Exato, e é um assunto que está muito em voga, afinal de contas, basta pegar os últimos anos para ver o que aconteceu. Todo ano que a gente acha que esse ano aqui vai ser mais suave, sempre tem algum evento disruptivo que muda a maneira como cadeias de produção funcionam, muda preço de commodity e provoca também, se for uma guerra, por exemplo, o fluxo migratório que traz consequências depois em processos eleitorais. Esse ano vai estar cheio de eleição acontecendo. E para falar desse assunto, estamos recebendo novamente aqui no podcast dos sócios, Oliver Stunkel. Ele é palestrante, analista e professor de relações internacionais da FGV. É autor de Mundo Pós-Ocidental e de BRICS, o futuro da ordem global, colunista do Estadão e da Américas Quarterly. Oliver, bem-vindo novamente ao podcast sócios. Muito obrigado. Prazer estar aqui novamente. É muito bom recebê-lo sempre. E antes de partir para o assunto do podcast, vou lembrá-los do seguinte. No dia 19 de fevereiro, então menos de um mês para isso, eu vou abrir novamente inscrições para o Viver de Renda, meu curso de educação financeira, que vai para a sua 24ª turma. Lá nós temos a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende nada sobre finanças, investimentos, funcionamento do dinheiro, e transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e também no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver da renda desse patrimônio. Tudo isso ao longo de oito semanas, com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Se está em dúvida sobre fazer o Viver de Renda, pergunte para alguém que já fez, porque o curso é muito bem avaliado. Prova disso é estarmos indo para a 24ª turma. Geralmente no digital o pessoal lança um curso, o primeiro vai bem, porque tem demanda reprimida, tem um feedback depois mais ou menos, a 2ª turma não é tão legal, na 3ª o cara mata o produto e vai fazer outra coisa. Outro produto. Exato. E eu espero estar fazendo isso aqui até a turma 50 do Viver de Renda, uma meta pessoal que eu tenho. Para quem quiser mais informações... Quanto que a gente está? Só para saber quanto falta. Na turma 24. Não falta muito. Estou fazendo isso há sete anos. Se for isso, são mais sete anos pela frente. Veremos. Oliver, eu não sei para onde eu começo, porque a gente levantou alguns pontos aqui, mas eu sei que você tem listas também de outras casas de análise, pessoal que olha os eventos geopolíticos, falando sobre os principais riscos para 2024. Você acha que é interessante falar uma lista primeiro, pegar um ponto específico? Sim. Então, quando a gente fala de risco, depende também para quem, porque um risco pode ser uma grande oportunidade também. sempre digo assim, a gente pode dividir o mundo em países diferentes, investidores diferentes, mas quem, a princípio, está preparado, quem tem esses temas no radar também consegue se adequar e se preparar melhor. Isso vale para investidores, mas isso também vale para países. Então, muito do trabalho de diplomatas que articulam a política externa de um país é pensar nesses riscos também, é dizer, olha, há um risco da gente não ter mais acesso a uma determinada commodity lá no futuro, porque nossa relação com esse país pode mudar, esse país pode impor restrições severas para dificultar a exportação desse produto, as nossas empresas vão ter que ter ajuda do Estado para competir com alguma outra empresa do exterior. Então, por exemplo, hoje temos o Pentágono fazendo investimentos para que os Estados Unidos possam reter uma certa autonomia na área de mineração, porque para o Pentágono aquilo é fundamental, porque sem acesso a esses cursos, o Pentágono não pode encomendar certas armas e se preocupa que a China controla parte dessas commodities, dessas terras raras que a gente está falando. Então, esse exercício da gente pensar o que pode acontecer nos próximos 12 meses é fundamental para diplomatas, para analistas, mas também para investidores. Então, vale muito a pena olhar o próprio portfólio e dizer e se alguma coisa acontecer? E, por exemplo, a gente aqui ao longo dos últimos anos sempre vinha falando de riscos geopolíticos. O setor de defesa cresceu muito. Então, quem investiu no início de 2021 em várias empresas de defesa teve um retorno incrível, de às vezes 200%, 300%. E a probabilidade é que os gastos militares vão aumentar muito em função da quantidade de conflitos que temos. Então, por isso que muitas casas de análise e muitos pensadores, analistas, fazem hoje, no início do ano, sempre uma lista de temas-chave. Eu queria apenas citar alguns exemplos. Tem várias aqui. O grupo Oerasia, por exemplo, que é uma casa de análise de risco geopolítico, cita 10. E, em primeiro lugar, eleições nos Estados Unidos. E é interessante que, e eu concordo com isso, não é necessariamente quem vai ganhar. Eles não têm medo. Ah, o Trump vai voltar. Não, não é isso. É o risco de tensão interna, conflito político, terrorismo doméstico. Ou seja, não terrorismo de fora, mas gente internamente cometendo atos que podem ser classificados como violência política, crise constitucional. Pode ser que um ganhe, o Congresso não aprova, por exemplo. Simplesmente uma parálise política que tem repercussões muito grandes lá fora, como primeiro item. Segundo, eles têm o Oriente Médio. Eles chamam o Oriente Médio, a beira do abismo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O risco de um envolvimento direto de outros atores. Em terceiro, Ucrânia. A previsão da Orásia é que a Ucrânia passará por um processo de divisão permanente. Eles chamam de Ucrânia particionada, ou seja, que uma parte da Ucrânia ficará com o Ocidente e a outra parte permanentemente com a Rússia. Isso traz todo tipo de tensão. Em quarto, inteligência artificial desgovernada. Eles se preocupam com uma série de riscos sobre fake news, como isso impacta eleições. Esse é o ano que veremos isso, provavelmente. O uso de A já. Com muitas eleições. Mas eles também, por exemplo, têm medo de que grupos terroristas possam, de alguma forma, que de repente a gente nem consegue imaginar, utilizar inteligência artificial para cometer atos terroristas, por exemplo. Então tem isso em quarto lugar. A Eurásia, que é importante lembrar, a Eurásia é uma empresa dos Estados Unidos. Apesar de terem uma atuação global, eles, querendo ou não, olham para o mundo a partir de uma perspectiva americana, que também é importante, porque alguns desses riscos, e eu fiz uma lista também, falando com alguns clientes, o que eles acham são os assuntos mais preocupantes, a maioria é do Brasil. Então eles têm outras prioridades. Então, em quinto, eles chamam aqui o eixo dos páreas, aliança entre Rússia, Irã e Coreia do Norte. Só gente legal. Enfim, essa é uma preocupação especificamente dos Estados Unidos. Pode ser que, se você está assessorando uma empresa russa, aquilo não é tão preocupante assim. Mas isso é em quinto. Temos bastante evidência de uma maior cooperação, sobretudo no âmbito militar, que pode produzir o maior risco da Coreia do Norte ter acesso a armas nucleares, porque o que está acontecendo atualmente é que a Coreia do Norte fornece munição para os russos, para a guerra na Ucrânia, e em troca, a Coreia do Norte recebe tecnologia, sobretudo na área de mísseis e satélites da Rússia. Em sexto, eles chamam de não recuperação da China, que é um risco grande, porque muitos países, não só os países em desenvolvimento, mas também os Estados Unidos, são fortemente dependentes de uma boa performance econômica chinesa, e que essa estagnação, na verdade não é uma estagnação, porque a China continua crescendo a taxas invejáveis, do ponto de vista brasileiro. Se a gente crescesse, o que eles crescem, era... É, vai roubar dois ou só. Mas eles crescem menos do que cresceram. Menos do que esperado. E com taxas altas de desemprego, entre os jovens, etc. Claramente, passando por um ajuste aí, que fará com que a China está em outro momento hoje do que nas últimas décadas. Esse crescimento elevado não tem mais. Em sétimo, a luta por minerais críticos, competição intensificada por recursos. Aí a gente tem esse fenômeno do nacionalismo de recursos, e países querem controlar melhor os seus recursos, que são fundamentais para a transição energética, para semicondutores, e que aquilo produzirá muitos entraves para um sistema econômico aberto. Ou seja, países em desenvolvimento como o Congo, por exemplo, ou a Argentina, que tem acesso a alguns minerais fundamentais, que são essenciais para baterias de carros elétricos, vão dizer, olha, vocês podem comprar, mas em troca vocês vão ter que produzir essas baterias aqui, aqui na Argentina, e produzir, gerar um monte de emprego aqui, porque a gente quer aproveitar dessa janela de oportunidade do boom das commodities e fazer melhor do que nos últimos cinco booms de commodities, que a gente vendeu um monte de metais e materiais, mas a gente não conseguiu aproveitar de longo prazo. Então, isso acho que eles veem aí como uma situação que pode ter um impacto grande na economia. Em oitavo lugar, inflação, ou seja, a continuação do choque inflacionário global. E aí falam, e eu também concordo com isso, risco geopolítico, a gente está vendo atualmente, ataques dos rebeldes holtes do Iêmen contra embarcações internacionais, o que vai acontecer? Aumenta o custo de tudo, basicamente, porque as embarcações vão ter que passar pela África do Sul, então, mais caro... Pegar o Suez ali, vai ter que dar a volta na África. Além disso, você falou disso, teremos pelo menos 40 eleições nacionais, se a gente incluir as eleições para o Parlamento Europeu. Serão mais de 60 países que passarão por eleições nacionais. O que governos fazem em época de campanha? Eles gastam mais dinheiro. Então, provavelmente, essa onda de eleições sem precedentes também vai produzir uma agastança grande que pode também impactar o cenário da inflação global. Em nono lugar, El Nino, ou seja, fenômenos climáticos extremos, como a gente viu já no ano passado. O que mais preocupa, interessante, para mim, é que, por exemplo, o canal de Panamá não pode ser utilizado em plena capacidade atualmente, porque o canal passa por uma grande lagoa no meio do país e falta água. Então, os barcos, eles atualmente só podem permitir que a metade dos barcos passe pelo canal porque simplesmente eles não têm água suficiente para abastecer essa lagoa que é fundamental para viabilizar o tráfico normal do canal de Panamá. Além disso, temos o problema de Suez. Então, você começa a ter... Aí tem a preocupação com Taiwan e isso pode tudo ter um impacto grande sobre os mares. Isso talvez seja até um grande tema que os mares voltam a ser um espaço de briga geopolítica fundamental e que, dez anos atrás, a gente pensava que não ia ser assim. Então, o Reino Unido, a França reduziram dramaticamente as suas frotas. O único país que investiu pesado foi a China que hoje tem em termos numéricos mais navios do que os Estados Unidos. mas estima-se que num confronto direto os Estados Unidos ainda teriam vantagem em função de experiência militar. Ou seja, os chineses não têm nenhum general que já viveu uma guerra. Os Estados Unidos têm muita experiência nesse sentido. E também porque, sobretudo, no âmbito dos submarinos, os Estados Unidos estão muito à frente que podem aí ter um papel importante. Então, isso é um assunto importante. e, por fim, achei interessante em décimo lugar eles colocam empresas afetadas por guerras culturais nos Estados Unidos. Que é um assunto interessante. A Disney teve problemas com a Budweiser, por exemplo, teve uma questão, eles fizeram uma propaganda com uma celebridade trans. Isso causou um boicote por parte do eleitorado. Então, isso causou uma série de dificuldades em função dessa polarização nos Estados Unidos. Algumas empresas acabam meio que sem querer ficar no fogo cruzado em função da polarização política. E eles dizem que os CEOs hoje precisam compreender essas realidades e é que é muito mais difícil do que era antes. Então, isso, por exemplo, é uma lista deles, mas... E aí, eu só queria mostrar, temos um pequeno mapa do Council on Foreign Relations, que é o principal think tank de política externa dos Estados Unidos e eles fizeram um mapa com os principais riscos que eles enxergam em 2024. Agora, é diferente. Eles perguntaram... Esse mapa é o que tem que botar na tela? Sim, sim. Bota na tela aí, John, por favor. E eles fizeram outro mecanismo. A Eurásia simplesmente juntou os especialistas e montou essa lista. A OCFR fez uma pesquisa enviando um questionário para milhares de especialistas nos Estados Unidos e no exterior. Eles, inclusive, mandaram um questionário para mim. E eu gosto muito desse mapa porque aqui temos vários tipos de cores. O vermelho escuro é alta prioridade, laranja, prioridade média e amarelo, prioridade baixa do ponto de vista dos Estados Unidos. E é interessante que os maiores riscos tem dois nos Estados Unidos. O primeiro sendo, e eles concordam com a Eurásia, polarização americana, terrorismo político, violência política. Ou seja, eles estão com medo de, por exemplo, um candidato ser atingido durante um comício. é uma eleição muito complicada porque um candidato tem 81, outro tem 77. Sim, bem idosos. Então, pode dizer que duas semanas nessa campanha o vice, de repente, vai ter que assumir. Tudo sem precedentes nos Estados Unidos. O sistema eleitoral muito complicado. Eu postei isso nas redes sociais um tempo atrás e eu falei, ah, os Estados Unidos não tem uma justiça eleitoral como aqui no Brasil. E muitas pessoas falam, ah, mas a justiça eleitoral brasileira também cometeu. Eu não estou dizendo que seja perfeita, mas lá não tem. Mas lá não tem. Não existe um órgão que diz agora acabaram as eleições. É o próprio Congresso que precisa votar nisso. Então, o Congresso pode não aprovar a eleição e aí ninguém sabe o que vai acontecer. Aí a Suprema Corte que vai ter que tomar alguma decisão que também é super polarizada. E aí, para analistas surge uma série de questões. Será que isso é um momento de não dá para saber quem é presidente dos Estados Unidos? O que a China faz? O que a Rússia faz? Porque daí realmente não está claro qual é quem está em controle das Forças Armadas dos Estados Unidos. Se não tem um presidente eleito. Ou se tem dois. Até se não tem nenhum até, vamos dizer, nessa fase de transição até o antigo. Mas vamos supor, o Biden acaba sendo incapacitado no meio da campanha que a Kamala Harris assume. Ela é candidata também, depende de quem será a vice ou vice dele. Ou numa transição, ele pode falecer durante a transição e o Trump, por exemplo, ganhou, mas o Congresso não vai ratificar. Então tem vários cenários interessantes em que realmente fica muito, numa situação muito incerta em que pode até ser que a Suprema Corte diz, esse é o presidente. Mas se essa pessoa não tem legitimidade política, a metade da população acha que, na verdade, essa pessoa não é presidente, você está numa situação muito complicada. E eles realmente colocam isso e eu achei interessante esse mapa porque América do Sul nada. Nada. Agora, você pode dizer, tem crime organizado que é um tema super sério. Mas é só o normal, né? Pois é. Já está acostumado. É o comum, digamos, não é o normal, mas é o comum da América do Sul. Mas aí eu acho também interessante, assim, eu quando falo da América do Sul, eu falo sempre desse tema e eu acho que a gente precisa estar ciente de que em países como o Equador, o controle estatal está seriamente comprometido hoje. Assim, é um assunto sério que, para um investidor, você precisa colocar na mesa e dizer, olha, aqui há uma questão. Isso pode, por exemplo, afetar a sua capacidade de transportar bens de um lugar para outro dentro do Equador. Porque, Peru, por exemplo, qual o clássico do Peru? Um cara investe na mineração, aí cada três semanas tem uma grande manifestação de populações indígenas bloqueando a estrada. E aí você não consegue tirar o seu produto de lá, senão chega nos portos. então aumenta o custo porque você tem um atraso. Então, a América do Sul já é um dos lugares onde você tem que pagar um seguro muito alto porque tem muito roubo de carga. Aqui no Brasil também. É um assunto complicado, assim, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem muito roubo de carga. Eu ia dizer, o Rio de Janeiro é um dos piores. Dando um testemunho disso, a Malu pegava trem no Rio de Janeiro para ir para a faculdade. E vários dos soldados que serviam comigo também pegavam trem para ir para o quartel. Ah, vendiam de um tudo. Até lasanha a gente tinha lá, passava a vender. Lasanha congelada? Sim, sim. Eles vendiam no trem. Vendiam lasanha congelada e o soldado chegava no quartel e falava tem nem, você quer um chocolate? Um daqueles suflers. Pô, isso aí é um chocolate mais caro. Não, no trem venderam por um real. Era, um real. Como é que o cara vende o chocache no trem por um real? Eu só comprava chocolate. Alguém assaltou um caminhão, pegou um monte de chocolate e revendia no trem por um preço muito baixo. Sim, sim. Então, lá no Rio acontecia isso. Mas, como eu disse, isso para mim não seria um risco no Rio. É só o funcionamento normal do Estado. Claro. É o que vai acontecer. Mas eu achei curioso, até pegando um gancho no que a gente estava falando dessa parte que você citou das eleições americanas. Eu estava vendo um bebê ali passando, por isso que eu estava fazendo caras e bocas, gente. Porque aqui no Brasil a gente já teve uma situação, não digo similar porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas no fim do regime militar nós tivemos uma eleição que ela não foi democrática e o presidente eleito foi o Tancredo Neves. Sim. Então, não era um cara que contava com popularidade nacional, assim. Mas ele faleceu antes de assumir. Exato. Para muitos, o melhor governante brasileiro é o exemplo a ser seguido porque nunca se envolvendo em corrupção durante seu mandato presidencial, né? Afinal, não fez nada. Pois é. Mas aí veio, logo depois dele, o Sarney. E aconteceu justamente isso com o Sarney. O Sarney, ele é lembrado de maneira jocosa muitas vezes por conta daquele período hiperinflacionário brasileiro que ele mandou caçar o boi no passo que eu falava que a carne estava cara porque o pessoal não queria bater o boi. Só que uma vez eu vi uma entrevista dele que eu achei interessante. Ele falando que, olha, realmente teve hiperinflação, mas a conquista do meu governo foi assegurar a volta do processo democrático porque depois dele a democracia voltou no Brasil. E ele falava, imagina o ambiente daquela época. 85 os militares passam poder para os civis. Aí tinha um monte de maluco falando volta os militares porque a inflação ficou pior. Tinha um monte de doido falando, não, agora é a vez de ser tipo uma união soviética porque até 89 estava tudo bom lá. Só quando caiu o Muro de Berlim começou a aparecer realmente as rachaduras. Em 91 caiu a União Soviética. Então ele falou, de um lado tinha um pessoal querendo os militares, do outro pessoal querendo virar uma coisa mais socialista e eu ali no meio um vice que assumiu porque o principal morreu. Então minha última preocupação naquele momento era a inflação. E eu pensei, de fato, como é que devia ser difícil o momento que ele estava vivendo aqui no Brasil? E nos Estados Unidos se, por exemplo, ganha novamente um Biden e ele falece logo depois aí vem o vice, será que ele vai ter popularidade para poder ficar no cargo? Sendo que não é uma hipótese fora da realidade imaginar que o Biden ele concorra, venha a ser reeleito, embora a popularidade não esteja tão alta, mas que ele venha a falecer. Até logo depois da eleição americana começou a rodar uns memes pela internet que era a foto dos presidentes americanos antes e depois de concluído o seu período no governo. Acabado. nitidamente mais velhos. A do Biden era ele e depois era Kamala Harris, não era mais ele, entendeu? Vai morrendo no meio do caminho. É, e a Kamala, por exemplo, bom, não se sabe se ela será a vice novamente, é bastante provável, mas ela não tem uma boa aprovação, ela não conseguiu, inclusive alguns culpam o próprio Biden de não ter preparado alguém, porque a probabilidade de estarmos numa situação muito complexa geopolíticamente falando que causa uma repercussão grande no âmbito econômico é elevada. Então, isso faz com que é preciso que as forças armadas tenham plena confiança também de que o presidente está a par dessa situação. Tem alguns boatos, né, sempre que, por exemplo, o Ronald Reagan no final, ele governou por oito anos, ele já tinha Alzheimer's, na verdade, ele não estava mais controlando tudo e tinha os assessores que conseguiram blindado. Isso hoje é impossível, porque hoje a gente vive numa realidade em que o presidente não consegue mais falar com alguns poucos jornalistas que naquela época tinham uma certa ética de que não vai falar certas coisas sobre os governantes. Hoje é tudo exposto, esse tempo é real. Então, assim, o que acontece numa situação dessa, temos, por exemplo, o ex-presidente do Senado que em vários momentos é um republicano que em vários momentos congelou no meio de uma entrevista. Ele também está se aproximando dos 90 e alguns dizem olha, essa pessoa precisa renunciar, só que ele não quer renunciar e tivemos uma senadora democrata da Califórnia também que passou muitas semanas internado que dificultou o processo dos democratas de conseguirem uma maioria mas que de jeito nenhum quis renunciar e depois faleceu mas que esteve numa situação de ter imenso poder político e os assessores diziam ela não entende mais qual é o assunto só que não há uma legislação clara e os Estados Unidos por incrível que pareça das democracias ocidentais é o país com a idade média mais elevada sobretudo em comparação com a população a população americana é mais jovem do que por exemplo a alemã ou a italiana mas as lideranças políticas americanas são mais velhas há uma dificuldade de renovação é interessante que nos países da OCDE só a Itália e a Alemanha tem em média parlamentares mais jovens do que a idade média da população esses dois o resto tem pessoas quais são os dois Itália e Alemanha Itália e Alemanha então tem muito a idade deve ser 36 ou 35 por aí e realmente tem muito acho que na Alemanha até é mais elevado e tem muitos políticos jovens agora passou a ir por uma mudança nos Estados Unidos e isso é emblemático pelo um cara de 81 um cara de 77 demonstra que é toda uma geração que acabou não tendo sua vez para se candidatar a Casa Branca que na média sempre era um era um presidente assim de entre 45 e 60 por aí né e se o Biden for reeleito ele ele deixará a Casa Branca se ele sobreviver aos 86 nossa né e isso gera obviamente uma situação complicada mas vários desses riscos que eu citei aqui eles interagem então temos aqui em quarto lugar por exemplo e tem várias outras né tem inteligência artificial desgovernada a gente vai ter um problema com fake news muito maior provavelmente nas eleições americanas então isso pode reduzir o o número daqueles que acham que o processo foi fraudado o processo eleitoral se hoje seria totalmente plausível na véspera da eleição isso nem é assim grandes especialistas um bando de 10 pessoas se junta produz um monte de material que o Biden faleceu e aí joga na internet aí é a CNN o cara da CNN parece que ele tá falando o cara da Fox News usa deepfake todo mundo tá circulando isso e aí tem milhares de eleitores que vão ficar em casa falando ó eu não sei mais agora será que a eleição será adiada ou será então assim e aí no meio você tem duas pessoas que também não acompanha mais a complexidade tecnológica disso são assuntos muito difíceis né então aí eu vejo bastante bastante risco mas só voltando pra esse mapa eu vejo aí uma grande vantagem pra América Latina isso eu acho que realmente América do Sul América do Sul tá livre ali né tá livre tem a questão migratória no México porque temos uma explosão da crise migratória 10 mil pessoas por dia entrando nos Estados Unidos o que o Trump pode fazer ele vai ser eleito vai dizer sabe o que eu vou retirar todas as tropas da Alemanha e vou mandar pra fronteira com o México a gente vai declarar a guerra contra a crise migratória milhares e milhares de soldados americanos vão fechar a fronteira lá uma operação de guerra mesmo e aí você tem uma crise enorme no México porque essas pessoas vão estar no México venezuelanos brasileiros peruanos equatorianos chegando lá e tem uma média já de um longo prazo ou não aumentou muito com a chegada do Biden porque se você tem 10 mil pessoas por dia em um ano você tá falando de 3 milhões e 600 mil pessoas entrando nos Estados Unidos que é um país que por dados que eu tinha visto há um tempo atrás recebia na média um milhão de imigrantes e aí contando o mundo inteiro só do México 3 milhões não é só do México não é pessoal subindo da América Latina pra ir pelo México que cruzam atualmente essa é a taxa ela está aumentando atualmente dois anos atrás não era nesse nível ou seja ainda não dá pra dizer extrapolar pra o ano inteiro inclusive o próprio governo está tentando de alguma maneira lidar com esse problema porque você tem o governador do México de Texas enviando um ônibus atrás do outro cheio de imigrantes pra Nova York onde o o prefeito é claro é um teatro político sim e o prefeito diz cara eu não sei mais o que fazer eu não sei onde botar todas essas pessoas ou seja uma sensação de crise só que obviamente também há uma necessidade essas pessoas não chegam lá simplesmente porque querem estar nos Estados Unidos porque é uma economia que a verdade de tudo tem uma capacidade de absorção enorme que isso em parte é a grande vantagem dos Estados Unidos sobre a China é a chegada de imigrantes que trabalham loucamente que topam fazer trabalhos que os próprios americanos não querem mais fazer geralmente são mais novos também são mais novas e são pessoas que assumem riscos o cara não é não tem contatos o cara não vai ser funcionário público o cara vai lançar a própria empresa dele ou seja o potencial dos Estados Unidos muitas das grandes empresas hoje americanas foram fundadas ou por migrantes ou por filhos de imigrantes porque tem gente que tem que se arriscar tem a mente do empreendedor muitos fracassam mas muitos os poucos que tem sucesso criam por exemplo um Google é um negócio que vale trilhões de dólares a lista se você vê a lista de grandes empresas americanas é um absurdo além obviamente dos quadros também se você olha os CEOs dessas grandes empresas tem muita gente que vem da Índia por exemplo vale do silício todo mundo hoje é CEO indiano é então assim tem aí a crise no México ou seja um potencial de conflito no México vai ter eleições também mesmo se o Biden for reeleito ele de alguma forma vai ter que mudar a política hoje que é insustentável do jeito que está acontecendo lá tem grandes caravanas de milhares e milhares de pessoas que aliás levou o Biden a tentar normalizar a relação com a Venezuela reduzir sanções para ver se melhorar um pouco a situação lá e pudesse que pudesse lidar com o fluxo migratório mas se a gente olha aqui tem um monte de conflito que é importante lembrar nesse mapa que é do ponto de vista dos Estados Unidos ou seja eu não estou dizendo olha esses conflitos todos na África são menos relevantes mas eles dizem que a prioridade para eles é menos relevante porque se acontecer uma guerra civil em determinado país africano isso não para os Estados Unidos o impacto não é tão grande assim obviamente tem aí só para terminar tem interessante notar que maior risco para eles sim é violência política dentro dos Estados Unidos segundo é interessante que tem duas bolinhas vermelhas é ataque cibernético à infraestrutura americana e eles concluíram a partir de um estudo inclusive que foram lançados que a infraestrutura essencial americana não está protegida contra esse tipo de coisa que é relativamente fácil digo não para nós mas para um agente estatal por exemplo é de por exemplo atacar do ponto de vista cibernético toda a infraestrutura energética dos Estados Unidos na semana antes da eleição aí imagina você tem um blackout nacional no dia da eleição aí quem decide não temos que adiar e aí a justiça eleitoral é importante porque a justiça eleitoral brasileira certamente cometeu erros etc a gente passou por toda uma fase super polarizada etc mas aí tem alguém no Brasil que vai se tiver um ataque cibernético contra o Brasil no dia da eleição e ninguém consegue nenhum trem anda tudo numa crise a justiça eleitoral pode decidir que a gente vai adiar as eleições e aí isso vai acontecer nos Estados Unidos teria que ser o Congresso o Senado o Presidente vão ter que meio que fazer um acordo numa situação em que a metade vai dizer não vamos adiar a outra metade vai dizer precisa adiar então você pode ter uma crise simplesmente com isso então eles colocam esses dois riscos como os maiores riscos junto México crise migratória Ucrânia guerra no Oriente Médio a guerra no Oriente Médio Irã anunciando que tem armas nucleares Coreia do Norte e Taiwan esses são pra eles as questões chave mas aí tem várias outras e aí só pra terminar assim eu fiz um pequeno perguntei aos principais clientes eu converso regularmente sobre risco geopolítico o que que preocupa eles mais e aí é interessante notar que por exemplo ninguém fala do risco migratório porque pra o Brasil a questão migratória não é tão impactante assim e aí foi Ucrânia Taiwan muitos citaram Oriente Médio em função desse risco pra o transporte marítimo mas também aqui alguns citaram o crime organizado e aí eu acho realmente que pode não ser um tema pros Estados Unidos mas aqui é uma questão preocupante e eu acho que pode ter outros casos parecidos com Equador onde realmente pra um investidor sobretudo estrangeiro que não tá acostumado a isso aquilo pode ser um vamos aguardar assim um pouco porque aquilo tá complicado pra nós né e por fim eu acho que sempre uma coisa importante é quando a gente pensa sobre o futuro é preciso ter muita humildade porque a gente não tem acesso a todas as informações nem bola de cristal muitas vezes são decisões pessoais lembrando por exemplo o chanceler da Rússia não sabia da invasão russa à Ucrânia ele soube que o Putin estava tomando essa decisão ou seja foi um círculo muito pequeno de pessoas então muitas vezes você pode ter um ótimo contato imagina eu assim às vezes eu caio nessa armadilha porque por exemplo no Irã meu último livro foi lançado no Irã então eu aproveitei desse lançamento pra conhecer um monte de gente então eu mantenho contato com diplomatas iranianos etc e eles me disseram em dezembro cara a gente não vai atacar diretamente nenhum ator pode ser ataque por que eles chamam de proxies por procuração então a gente pede pros Holt atacar embarcações americanas mas diretamente não o que aconteceu semana passada eles atacaram o Paquistão a Síria e o Iraque posições de terroristas nesses três países diretamente e assumiram publicamente a responsabilidade de dizer sim a gente atacou e no dia seguinte o Paquistão atacou jogou mísseis contra militantes dentro do Irã e aí eu falei o que que é isso gente mentiram pra mim a gente não sabia fui moleque e aí simplesmente são decisões que acabam sendo tomadas por poucas pessoas sim você não vai telegrafar o movimento também e você pode vamos supor que o Celso Mourinho o atual assessor diplomático do presidente conhece bem o Lavrov o chanceler da Rússia então o Lavrov pode ter dito pro Celso Mourinho que naquela época ainda não estava no governo cara a gente não vai invadir a Ucrânia ele não está mentindo mas ele não está informado então a gente sempre a não ser que a gente tenha a linha com o presidente ou a presidente ou alguma pessoa que realmente toma as decisões de forma autônoma não dá pra saber né isso é também importante lembrar e teve então tem questões aí pessoais que são impossíveis de 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 antever mas também é a nossa imaginação muitas vezes é fruto de um conjunto de experiências que nós tivemos lendo sobre história então muitas vezes acontece algo fora dessa nossa imaginação e foi assim com 11 de setembro havia sim um monte de gente sabendo que algo estava sendo planejado mas ninguém conseguia imaginar que eles iam atacar as torres gêmeas em New York eles achavam que iam atacar uma base militar americana mas sequestrar aviões para atacar prédios simplesmente estava fora do da lista de oportunidade de cenários e e por isso que esses jogos que a gente faz com frequência de imaginar cenários ninguém quer falar de um cenário fora do comum porque pode ser meio ridículo né aí a pessoa fala assim como assim nunca aconteceu então se alguém provavelmente pode até ser que um ano antes dos ataques do dia 11 de setembro alguém falou não eu estou preocupado que alguém vai sequestrar aviões e jogar esses aviões cheios de pessoas dentro de prédios provavelmente as outras pessoas na sala teriam dito olha aquilo aí me parece science fiction assim isso aí sua imaginação foi longe demais então os cada chancelaria no mundo tem uma parte chama policy planning onde eles não tem uma responsabilidade específica eles basicamente tem como responsabilidade pensar sobre cenários e é uma das partes mais interessantes mas mais difíceis também é imagino como é complicado isso e o Taleb escritor que eu gosto bastante ele tem um pensamento que eu acho interessante com essa analogia que você fez das torres gêmeas porque ele usa esse mesmo exemplo no livro dele não lembro se é o antifrágil a lógica do cisne negro mas ele fala que ninguém vai te agradecer por ter sido protegido de uma crise que não ocorreu ele dá esse exemplo ele fala imagine que no dia 10 de setembro um parlamentar americano ele vai lá e fala nenhum avião decola hoje nos Estados Unidos por causa de um risco esse cara teria salvo os Estados Unidos o atentado que mudou a história americana inclusive mudou a história do mundo porque ocasionou a invasão em Iraque Afeganistão só que aquilo não teria ocorrido e aí muita gente vai falar olha esse cara abusou do poder ele prejudicou tantas pessoas a economia perdeu tanto voos parados etc porque ninguém ia saber que aquilo poderia ter acontecido então é muito complicado realmente é e a prevenção de conflitos às vezes é muito custosa como você está dizendo assim um prejuízo de milhões e milhões para a maior economia do mundo parada mas muito menor do que pós-ataque obviamente então a política externa muitas vezes é é mais a condução da política externa é mais difícil do que por exemplo da política econômica por quê? porque muitas vezes os tomadores de decisão têm algumas informações que o público não tem e não pode ter é diferentemente da economia onde você tem ótimos economistas que têm acesso mais ou menos aos mesmos dados que o ministro da fazenda por exemplo então é meio que todo mundo opera no mesmo ambiente mas nesse caso você dizendo olha a gente vai ter que todos ninguém pode voar naquele dia você também não pode dizer olha o fulano eu vi olha aqui a imagem porque daí você revela suas fontes você pode dificultar a sua capacidade de acompanhar certos movimentos no futuro então a política externa nesse sentido ela tem mais restrições o Biden por exemplo está tentando convencer o governo israelense de mudar a atual estratégia em Gaza porque para o Biden aquilo produz um custo político agora o Biden pode ter acesso a informações internas sobre a dinâmica no gabinete do governo de Israel que a gente não tem cada um tenta obter algumas informações e isso faz com que às vezes políticos precisam tomar determinadas decisões que não são plenamente compreendidos pelos eleitores e acabam criticando etc agora o que eu acho que sim podemos afirmar é que certamente é verdade para mim durante toda a minha carreira eu nunca vi um cenário tão cheio de risco mesmo assim e isso não é só eu dizendo a gente muito mais velha dizendo eu acompanho o cenário há décadas estamos hoje realmente numa situação em que há vários riscos e esses riscos podem interagir e produzir situações imprevisíveis então é muito importante a gente continuar imaginando não só nesse início do ano mas durante o ano também ver de que forma esses riscos podem interagir e produzir cenários e sempre pensar o que isso produz para mim que tipo de forma isso me afeta porque por exemplo a gente vem falando muito da transição energética então se eu digo olha a transição energética vai acontecer então eu quero ajustar meu portfólio por exemplo eu vou tirar meus investimentos das das grandes empresas de petróleo e acontece a guerra na Ucrânia o controle dispara a transição deixa para depois então eu fiquei pensando muito sobre isso e eu lembro que desde que a transição energética virou um grande tema se você naquele momento ia fazer grandes investimentos nas grandes empresas petroleiras você teria ganhado muito dinheiro apostando que essa transição ela vai atrasar ela não vai acontecer tão rápida porque algumas questões vão atrapalhar se o Trump ganhar eu não sei assim claramente eu não acho que ele deixará de investir na área de renováveis mas certamente uma pessoa também que abertamente diz a gente não pode parar de investir por exemplo de aumentar as áreas na Alasca por exemplo onde queremos permitir a exploração de petróleo e várias várias questões então uma eleição pode mudar isso mas se no cenário da continuação da guerra na Ucrânia de uma possível ampliação da guerra no Oriente Médio e talvez um aumento das tensões em Taiwan a transição energética muitos governos vão deixar para depois porque eles precisam de repente ver cara eu preciso agora importar gás natural do Golfo porque eu não tenho mais acesso a gás russo então a disposição para fazer grandes investimentos na transição energética também se dificulta porque os governos precisam gastar mais em defesa a Alemanha é um grande exemplo disso então o plano da Alemanha era gastar bilhões e bilhões para se tornar uma economia mais verde só que agora a Alemanha vai ter que gastar bilhões e bilhões em armas então não vai sobrar tanto dinheiro para a transição energética então essas questões também eu acho que a gente não sempre precisa pensar de que forma riscos podem paradoxalmente impedir certas transformações que em circunstâncias normais iam acontecer a Alemanha fez um compromisso mas aconteceu uma coisa que muda completamente o caminho estratégico então a minha eu sinto hoje eu acho que até o atual governo brasileiro acerta nisso eu eu acho que em função desse cenário muito complicado essa transição vai demorar muito mais então a Guiana a gente falou da Guiana no passado que tem essas super grandes descobertas eu lembro que lá anos atrás quando foi descoberto tinha alguns amigos falaram mas o petróleo já era a Guiana descobriu tarde demais agora é tudo renovável eu acho que daqui a 10 anos a gente ainda vai estar numa situação de grande dependência do petróleo essas garrafas que estão aqui em cima da mesa elas são fabricadas a partir de derivados do petróleo então não é só a parte de combustível a gente acaba comendo petróleo o que é um ponto ruim né disruptores em dólar mas é a realidade hoje em que alimentos em quais alimentos se você pega tudo que é plástico no final e a gente está comendo plástico em tudo hoje em dia tem microplástico espalhado por um monte de cantos aí diferentes produtos de maquiagem por exemplo também tem também então é muito difícil se livrar do petróleo hoje em dia e é engraçado que a gente volta para a pandemia em um contexto onde o barril de petróleo foi negociado num período negativo ou seja teoricamente o pessoal estava pagando para tirar petróleo de depósitos porque não tinha mais espaço para armazenar e aí você corta para um período de dois anos depois petróleo atingindo as máximas e de fato é um movimento que ele deve continuar acontecendo tendo em vista a realidade política que a gente tem hoje mas pegando um desses pontos que você listou vários Oliver que eu acho que é um interessante para começar porque era o primeiro que eu tinha na minha lista aqui também então foi até interessante ver que ele era o top 1 da lista de Eurasa que era a eleição americana porque é uma eleição que ela acaba influenciando políticas globais a maneira como os Estados Unidos se comporta por exemplo e lá você tem um país que na minha visão é até mais dividido do que o nosso porque a gente pensa aqui a eleição foi muito dividida Lula Bolsonaro o Brasil praticamente rachado no meio lá é igual só que a sociedade lá também já é mais dividida do que a nossa porque aqui no Brasil a gente tem um negócio muito interessante qualquer um vem para cá e rapidamente esse cara é brasileiro você por exemplo você é brasileiro você é alemão de nascença mas está aqui você é brasileiro nos Estados Unidos não é assim e eu tive um episódio interessante lá quando eu fiz o meu intercâmbio West Point eu fiz a academia militar das agulhas negras aqui no Brasil e aí como eu era primeiro de turma passei dois meses lá e aí West Point é próximo de Nova York então a gente ia toda sexta-feira a gente tinha uma certa boate lá em Nova York que era maravilhoso assim três andares um monte de turista era muito legal e aí teve um dia que a gente foi liberado na quinta a gente falou vamos quinta para Nova York então vamos um dia mais cedo e fomos exatamente no mesmo local mas naquela noite era um dia onde só tinha gente negra e aí a gente foi entrar e aí ninguém pediu a gente de entrar mas começaram a trombar na gente daí eu falei cara como é que pode a gente não vai conseguir ficar aqui senão vão brigar com a gente daqui a pouco a gente teve que ir embora e aí comentando com os americanos e o West Point eles falaram cara a sociedade aqui ela é mais dividida reflexo de guerra civil etc daí eu falei caramba no Brasil não tem esse tipo de divisão e lá inclusive você vê você falou na parte política a gente acha que aqui tem coisas extremas porque teve facada no Bolsonaro lá já teve presidente morto em atentado que foi o caso do Kennedy depois outro membro da família dele morto também então não é realmente algo sabe um pensamento totalmente fora da caixa imaginar que um dos candidatos os principais candidatos ou Biden ou Trump mas acho que principalmente o Trump porque o Biden ele está agora no poder tem mais segurança o que também não impede mas que ele possa ser vítima de um atentado e um outro ponto que eu queria ver contigo é que teve um estado americano se não me engano no Colorado que declarou o Trump inelegível isso isso pode se alastrar para outros estados porque lá a gente tem esses estados que são quase como países assim tem leis a parte e como é que funciona sim então é uma situação todo o processo jurídico contra o Trump e aí vem de temas completamente distintos tem processos contra ele uma acusação de estupro de não sei 20 anos atrás tem crimes possíveis crimes financeiros que não tem nada a ver com a presidência tem acusações sobre o possível envolvimento dele nos ataques contra o capitólio americano no dia 6 de janeiro de 2021 ou seja são coisas que ocorrem em realidades em instâncias jurídicas também diferentes muito sem precedente olha como é que a gente copia as coisas americanas 6 de janeiro capitólio 8 de janeiro aqui no Brasil 2 anos 2 anos depois da quebradeira lá em Brasil então isso que mais eu acho que preocupa porque como não há precedente eu converso com pessoas que há 30 anos só acompanham eleições americanas que são muito bem pagas por bancos etc para desenvolver cenários que falam o cara não dava saber nada eu assim é muito chato porque eles falam mas quais são os 3 cenários é muito difícil então tem uma descentralização enorme isso tem um impacto também nas eleições para dar um exemplo o partido democrata decidiu mudar a ordem dos estados das primárias porque antigamente era Ohio começando depois passando por New Hampshire e depois indo para outras regiões e havia sempre muita crítica porque Iowa é um estado mais conservador com mais eleitores brancos não há uma presença de eleitores negros então havia um descontentamento dentro do partido que falava então vamos começar na Carolina do Sul onde há uma maior presença de negros então eles diziam tá bom vamos começar com isso e depois todos os outros estados à frente da Carolina do Sul vem depois aí New Hampshire o partido democrata em New Hampshire se recusou e falou a gente vai organizar as nossas primárias e aconteceu ontem só que e aí o Biden não nem sequer apareceu na eleição ele não estava não apareceu como 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 candidato se podia colocar o nome dele escrevendo o nome dele e ele acabou ganhando nem sequer sendo candidato registrado então foi meio com um estado rebelde que não aceitou uma decisão que foi tomada pela pelo comitê do partido democrata então os partidos tem pouco controle sobre o que os estados fazem o mesmo vale para o partido republicano mas os sistemas de justiça também atuam de maneira mais descentralizada então o Trump a princípio estaria não elegível ele não poderia participar das eleições no estado de Colorado o que de novo sem precedentes a princípio pode inviabilizar toda a eleição porque aquilo tira vamos supor que todos os votos dele estão nesse caso não serão contabilizadas numa eleição nacional depende muito dos estados também a pergunta é Colorado na verdade é um caso interessante que é um estado onde há é um estado competitivo se você tira alguns estados menores talvez não faria tanta diferença assim mas é uma situação que vai agora para a Suprema Corte que vai decidir e que pode ou dizer que a decisão tomada no estado de Colorado é inválida e ele poderá sim concorrer ou dizer confirmar a decisão e aí pode ter outros estados que usam essa mesma lógica para inviabilizar a candidatura do Trump agora o que acontece ele certamente vai dizer que vai participar do mesmo jeito ele dificilmente dizia olha infelizmente a justiça decidiu isso ele vai dizer aquilo aí é uma aramação contra mim então a gente precisa né ele não aceitou a derrota três anos atrás então isso acho que é preocupante eu acho eu acho que tem isso tem a probabilidade dele ser condenado por um crime cometido que não tem relação com a presidência dele e aí tem duas interpretações o Trump diz que pode ter ocorrido durante a presidência mas por exemplo ele mantinha muitas empresas e tinha um código de honra nos Estados Unidos de que quando você se elege presidente você tem que vender praticamente tudo todas as empresas colocar seu dinheiro num trust que acaba sendo gerenciado de maneira autônoma pra você não governar de uma forma que acaba beneficiando as suas próprias empresas o Trump ignorou isso então tinha muitas delegações internacionais que quando vieram aos Estados quando foram pros Estados Unidos ficaram no hotel do Trump então o Trump tinha um incentivo pra convidar grandes delegações porque ganhava dinheiro com isso então é uma situação muito estranha toda hora traz gente então pra visitar um conflito de interesse muito grande o presidente Carter na época isso ainda funcionava melhor ele tinha uma pequena fazenda de amendoim e quando ganhou ele teve que vender essa fazendinha porque ele queria evitar qualquer conflito de interesse de negociar um acordo comercial que de alguma forma pode facilitar a vida dos fazendeiros de amendoim e portanto se enriquecer de forma ilícita no processo então aí sim eu poderia ele poderia só não convidar a galera pro hotel dele ele ainda fazia a questão idealmente seria uma questão que eles vão anunciar olha que nenhuma delegação internacional pode usar esses hotéis só que alguns desses hotéis passaram por dificuldades financeiras e depois melhorou obviamente porque acabam se hospedando e a própria delegação da China por exemplo quis obviamente ficar nesse hotel porque você acaba gerando aí uma você facilita a sua vida também na relação bilateral com ele então isso sim agradou o presidente é então pra China era só ganho você agrada o presidente e ainda deixa ele popular como a parte do país os Estados Unidos fica mais dividido então assim eu acho que tem um risco dele ser preso também e aí existe um risco de violência política mesmo de que o Trump sendo preso durante a campanha eu acho que é uma situação muito ruim assim mesmo as sociedades não muito polarizadas vão passar por um momento de alta tensão agora nos Estados Unidos ainda você pode ter instabilidade grande então isso eu acho que é preocupante e o pior é que eu não consigo imaginar uma melhora significativa porque não me parece haver um incentivo de por exemplo o partido republicano todas as figuras mais moderadas Mitt Romney por exemplo ou Liz Cheney todas essas figuras assim conservadoras no sentido tradicional acabou pra eles assim a carreira política dessa turma está acabando que acho que não tem volta mesmo então eu acho que é algo e a gente precisa se preparar pra isso ao longo dos próximos anos e meio que imaginar o que acontece se o Trump for preso então nesse caso teria instabilidade pode ser que que ele por exemplo há uma ordem de prisão mas ele se recusa por exemplo ele vai e aí ele tem os apoiadores dele que vão impossibilitar a prisão ou seja parece um pouco uma loucura mas assim a gente precisa infelizmente em função da fragilidade institucional americana diante dessa situação pensar nessas situações e aí algumas pessoas dizem mas como isso impacta a princípio numa situação de grande tensão muitas coisas continuam acontecendo do mesmo jeito mas os Estados Unidos por exemplo fornecem bens públicos globais que às vezes a gente até esquece por exemplo quando a Vale leva minério de ferro para a China ela acaba se beneficiando de um serviço público global da marinha americana que por meio da sua presença dificulta ataques de piratas por exemplo contra grandes embarcações então uma instabilidade interna pode afetar a atuação americana no exterior e a gente nem sequer falou sobre a política dos possíveis candidatos a volta do Trump hoje me parece mais provável do que a reeleição do Biden e a gente também precisa perguntar de que forma a política externa do Trump vai mudar posso pegar um deixo nisso? porque esse é um ponto interessante eu também acho que é mais provável que o Trump seja eleito em comparação ao Biden só que eu nem sei se vai ser o Biden que vai concorrer porque outro dia me falaram que é uma certa movimentação pra tentar colocar Michelle Obama como uma candidata eu não sei se ela teria popularidade pra isso ela viria como uma vice dele tentaria disputar pelos democratas mas isso que você falou de que olha eu não vejo melhora eu só vejo uma tendência de piora nessa questão política e de polarização tem até a conhecida teoria dos jogos e é um exemplo muito bom pra explicar pras pessoas que nunca estudaram isso que é o de uma praia com vendedores de picolé imagina você já foi no Rio de Janeiro na praia vermelha uma praia pequenininha no Rio de Janeiro e aí você tem um vendedor de picolé na esquerda e um na direita de repente o da esquerda se dá conta que se ele chegar um pouquinho mais pro centro da praia ele não perde o mercado consumidor de um lado e começa a ganhar mais do outro aí o da direita vê ele fazendo isso e faz a mesma coisa ele vem um pouquinho mais pro centro daqui a pouco eles vão chegando mais pra cá porque ninguém tá pegando esse mercado dos lados eles continuam sendo a melhor opção e tão ficando mais próximos e aí no final eles estão os dois no centro da praia se eles não combinarem então imagina que isso aqui é o espectro político de maneira bem simplista esquerda e direita então o cara da esquerda ele vai chegando um pouquinho mais pro centro depois no segundo turno da direita também chega um pouco mais pro centro no segundo turno e eles achatam o cara do centro que tava lá desde sempre porque ele já tem o voto do cara da direita e da esquerda o cara da esquerda fala ah eu gosto do Ciro mas ele não tem força então vão no Lula e o cara da direita ele olha assim ah eu gosto do pessoal do novo mas eles não tem como ganhar então vamos no Bolsonaro então o pessoal tende a pegar esses pontos mais extremos e no final os extremos tendem a tentar um pouquinho mais pro meio moderar o discurso pra ganhar uma eleição e hoje também tem uma coisa que não existia lá atrás que é a rede social então se você tinha só um veículo que era a televisão um canal principal passando as notícias era mais fácil de colocar todas as pessoas acreditando na mesma coisa aquilo virava uma história nacional pra aquela nação aquilo funcionava daquela maneira hoje em dia com redes sociais tem tantos pontos de informação diferentes e alguns muito extremos que por serem extremos acabam sendo mais entregues pelo algoritmo porque ao que extremo te choca caramba você assiste mais o algoritmo entende você gosta daquilo manda pra mais gente então vai ser cada vez mais difícil ter uma narrativa nacional tanto que eu já vi gente falando que daqui a alguns anos você pode ver uma secessão em estados americanos que teoricamente poderia acontecer quando tentaram deu guerra civil mas é uma união de vários estados será que um não pode chegar e falar não aqui a gente decidiu democraticamente no estado que a gente quer se separar sobre a questão das redes sociais eu posto quase todos os dias coisas no instagram no tiktok e as vezes meio sem querer só depois de postar eu me dou conta que uma pequena frase ela pode ser compreendida de forma pouco diferente então ela gera uma disputa muito grande entre pessoas na parte de comentários e esses vídeos tem uma performance muito melhor porque sem querer tem uma coisa meio controversa então se eu quisesse eu quero mais seguidor então eu só vou postar coisas assim meio radicais controversas mas aí eu deixo de postar coisas mais moderadas tem um lado tem um outro ou seja se a sua única preocupação é likes e alcance você simplesmente vai radicalizar seja de esquerda seja de direita ou falar umas coisas um pouco mais absurdas que o algoritmo agradece ele vai dar mais peso e antigamente a gente tinha que procurar a informação nós todos fazemos ainda parte de uma geração que a gente ativamente buscou fontes a gente pegou um jornal ou comprou um livro etc e hoje é o inverso é a informação que chega até a gente e a pessoa pode relaxar e receber a informação só que aí obviamente é uma informação que vai acabar consolidando certas crenças em vez de fazer você consumir pontos de vista diferentes isso sem dúvida e como a gente falou inteligência artificial eu acho que a gente já tem isso eu toda hora compro coisas que foram sugeridas e que realmente funcionam super bem para mim eu compro brinquedos para o meu filho que eu não sabia da existência mas como os algoritmos sabem exatamente quantos anos tem meu filho o que ele gosta o que ele não gosta eu abro a Amazon e tem lá e aí que tal esse brinquedo e as vezes eu compro e realmente é incrível porque meu filho gosta exatamente desse brinquedo então a mesma lógica com a informação e até viagens os algoritmos sabem adoro viajar agora tem um friado chegando e eu não tive que fazer nada as propagandas chegavam só chegando eu gostei então assim a gente está chegando nessa realidade e também para a questão política a segmentação a informação será tão boa que os candidatos conseguem alcançar os eleitores de maneira muito sofisticada dizendo exatamente aquilo que o próprio eleitor quer quer saber então isso certamente é uma preocupação mas sim os Estados Unidos eu concordo com isso a gente a sua experiência é muito típica eu já comentei isso aqui passei parte da adolescência no interior no Midwest dos Estados Unidos depois para fazer faculdade eu estudei perto de Boston e são mundos completamente diferentes eu por exemplo em função do meu trabalho hoje eu vou bastante ao Centro-Oeste tem muitos clientes do agro que querem saber do cenário político e a situação lá é realmente as questões culturais etc é muito diferente lá do que quando você vai para Fortaleza Natal mas as diferenças são muito menores entre Campo Grande e Natal ou Campo Grande e Rio de Janeiro do que entre Ohio onde eu vivi e Cambridge Massachusetts são mundos totalmente diferentes com crenças diferentes com crenças diferentes com realidades diferentes informações diferentes e até fatos diferentes isso eu acho que é interessante antigamente a gente falava você tem direito às suas próprias opiniões você não tem direito aos seus próprios fatos porque a realidade é realidade você não pode só que hoje nos Estados Unidos é interessante eu realmente eu falo com meus amigos dessa época em Ohio que dizem cara a economia americana tá uma merda a gente precisa tirar o Biden logo e meus amigos em Cambridge ou em Massachusetts ou em Washington dizem não tá incrível assim tem desemprego tudo tá indo super bem a gente não consegue compreender como alguém pode querer tirar esse presidente ou seja as pessoas têm percepções distintas da realidade de acordo com as preferências políticas isso eu acho que é preocupante e sim o que complica ainda mais é que aqui no Brasil pra ser presidente você precisa ganhar as eleições então você precisa obter mais votos que todos os outros candidatos então nos Estados Unidos o sistema é diferente você pode o George Bush ganhou em 2000 obtendo menos votos do que o Al Gore porque é uma é um sistema que permite esse cenário em que você pega alguns estados onde um número menor de eleitores acaba tendo super representado que são os estados rurais o Trump também ganhou da Hiller em 2016 com menos votos no computo geral então você você produz com isso uma percepção entre o eleitorado urbano de que estamos sendo governados por uma minoria de certa maneira se o Trump por exemplo ganhar é possível que ele ganhe novamente tendo menos voto e isso eu acho que sendo dois candidatos muito distintos e a realidade será essa por muitos anos pode ser que em algum momento aí surge um desejo de ter realmente algum novo arranjo agora os Estados Unidos hoje não tem a menor capacidade de renegociar o sistema eleitoral porque os estados rurais jamais vão aceitar o sistema brasileiro porque daí de repente você daria muito mais voz à população urbana do que tirando direitos da população rural então isso sim eu acho que a tendência é que nos rankings de democracia os Estados Unidos vai declinando e as pessoas eu acho que às vezes esquecem disso hoje os Estados Unidos já está por exemplo num ranking do The Economist uma revista britânica que faz ranqueamento os Estados Unidos estão pior do que a República Tcheca Ilhas Maurício na África está muito abaixo do Chile de Costa Rica do Uruguai e os Estados Unidos estão mais ou menos no mesmo nível que Botsuana em termos da qualidade da sua democracia então em países assim o risco de algo acontecer é simplesmente maior antigamente os Estados Unidos chamavam alguns países da América Latina de República Bananeira e hoje se você é costa-riquense você pode não em alguns casos os Estados Unidos estão pior eu acho que o tipo de olha a eleição brasileira a gente teve o resultado muito rapidamente logo no mesmo dia nos Estados Unidos aquilo pode se arrastar por semanas isso foi o caso em 2000 é uma piada como pode um país tão avançado economicamente falando ter um sistema tão ruim que você teve que fazer uma recontagem etc então isso acho que é uma questão e vai absorver muita atenção em função das primárias e desse risco do Trump ter problemas jurídicos fake news idade dos candidatos a gente vai estar olhando isso até o dia 5 de novembro e depois até o dia 25 mais ou menos de janeiro quando acontece a posse porque algo como a gente aprendeu na última vez algo pode acontecer depois das eleições e aí já pegando esse gancho de eleição porque certas coisas não vão mudar você pode botar quem for na cadeira de presidente americano ele vai ter algumas demandas que são demandas globais por conta da posição que os americanos tem no mundo mas outras podem mudar por exemplo eu vi outro dia um post no seu instagram falando que uma vitória do Trump seria benéfica para o Putin e aí nos comentários acho que era um post talvez uma story mas eu lembro que as pessoas me enviando comentando o Oliver está defendendo o Biden eu falei não acho que o Oliver está simplesmente raciocinando pelo ponto de partida de que o Trump vai mandar menos ajuda para a Ucrânia se ele manda menos ajuda para a Ucrânia é melhor para o Vladimir Putin então o que você acha que pode ter de repercussão para esses conflitos internacionais porque os Estados Unidos estão tendo gasto para ajudar a Ucrânia eles estão sempre ao lado de Israel o conflito de Israel ele pode se estender é um risco de contágio como é que o Trump se comportaria diante disso porque o Biden está vendo o que ele está fazendo sim então é sempre eu acho que agora a gente está entrando nessa fase e a gente acaba importando essa polarização dos Estados Unidos só que é sempre importante lembrar que também que a divisão nos Estados Unidos é diferente da divisão no Brasil então por exemplo o Trump praticamente não ganha em nenhuma grande cidade ele ganha mais em áreas em cidades menores enquanto o Bolsonaro ganhou várias cidades no Brasil então assim o perfil do eleitor de Trump na verdade não é é diferente do perfil do Bolsonaro e o perfil daqueles que elegem elegeram o Biden é diferente do perfil do Lua tem diferenças mas aqui acaba sendo meio que adaptado então quem apoia o Bolsonaro vai apoiar o Trump mas isso eu acho que primeiro há uma certa diferença com isso eu acho que o Trump teria hoje eu acho que é o cenário mais provável o Biden não é um bom campaigner tanto que a grande vantagem dele foi que a última campanha aconteceu durante a pandemia então ele praticamente não teve que fazer muitos discursos etc porque ele realmente não é um bom orador e com a idade isso não melhora e o Trump é realmente os comícios é um espetáculo uma espécie de stand-up comedy você não sabe o que ele vai dizer ele realmente fala muitas vezes sem script e vai te levar para coisas inesperadas as pessoas gostam também porque é algo muito único ele não vai lá em cada cidade e lê o mesmo discurso ele acaba pensando em temas então é meio que um espectáculo político também então isso acho que dará uma vantagem ao ao Trump eu acho que o segundo mandato dele seria muito diferente do primeiro porque no primeiro eu sei disso de pessoas que estavam envolvidos na campanha o próprio Trump não achava que ia ganhar havia uma expectativa de que a Hillary ganharia então ele não tinha equipe então na transição eles literalmente ligaram para pessoas que no passado tiveram cargos importantes na área de defesa na área de economia e diziam cara se topa assim trabalhar na Casa Branca para cuidar dessa área porque o Trump não tinha uma equipe formada então muitas pessoas que no primeiro mandato chegaram a trabalhar com o Trump discordavam das ideias dele que era o establishment basicamente você ser por exemplo toda a equipe de um ministro da fazenda nos Estados Unidos requer habilidades que você basicamente só tem se você já trabalhou no passado de alguma forma ou outra no mistério da fazenda então eles trouxeram um monte de gente que atuaram no governo Bush e outros governos do passado do partido republicano só que essas pessoas acabaram limitando muito o Trump ele acabou sendo um presidente que queria ter feito muito mais mas na burocracia tinha gente que falava esse aqui não vou permitir e tem hoje em livros de ex-assessores do Trump eles diziam que às vezes o Trump falou vamos fazer isso e eles citaram desviar a atenção dele falando já vamos falar disso mas olha aqui e aí o Trump meio que acabou não implementando uma coisa que ele queria fazer porque a equipe meio que conseguiu não conseguiu eles acabaram limitando o espaço de ação dele hoje é totalmente diferente o Trump tem uma equipe pronta para governar a partir do primeiro dia e não tem nada de establishment lá é gente que acredita naquilo que o presidente Trump diz e o número de assessores hoje que teve alguma atuação no governo Bush por exemplo é muito pequeno então isso quer dizer que o impacto de um segundo mandato vai ser muito maior do que no primeiro os primeiros dois anos eram muito frustrantes para o Trump só no final ele conseguia tirar os poucos aqueles aqueles quadros mais experientes mais moderados que eram os adultos na sala que inclusive depois escreveram um livro se orgulhando de ter inviabilizado muitas iniciativas do Trump e aí depois chegaram pessoas realmente diferentes então sim na política externa eu acho que o Trump diz eu vou acabar com a guerra na Ucrânia em um dia o que obviamente é um certo exagero um certo exagero é um belo eufemismo mas o que ele pode dizer aos elens que teoricamente cara eu não vou te dar mais nada você precisa negociar um acordo agora a Rússia pode por exemplo dizer não quero um acordo eu quero então aproveitar para pegar toda a Ucrânia isso pode demorar dois, três meses ou até meio ano e a Ucrânia se defende com aquilo que sobra de armamentos pode ser que alguns países europeus vão tentar compensar pelas perdas que não vai ser possível a indústria armamentista europeia não tem a mesma capacidade que os Estados Unidos então vamos supor que o Trump diz no primeiro dia vamos cortar 100% da ajuda militar aos ucranianos e a Ucrânia tem que se virar negociar uma paz provavelmente os europeus tentam defender a Ucrânia tentam negociar alguma paz para a Ucrânia ficar talvez com a metade do país reter a capital mas certamente seria uma péssima notícia para a Ucrânia por isso digo para o Putin a princípio não há incentivo para negociar um acordo de paz antes da eleição porque ele só precisa esperar se o Biden for eleito a situação não mudou se o Trump ganha a vantagem dele vai ser muito grande que melhora a posição na negociação ao ponto de ele simplesmente agora continuar a guerra até novembro para ver o que acontece a opcionalidade dele é muito forte então basta esperar que talvez algo positivo venha a acontecer a chance da gente ter um acordo ou um cessar fogo entre aqui e as eleições americanas é muito pequena o Putin só vai fazer isso se tem alguma informação sobre uma tensão política na Rússia ou alguma dificuldade de logística militar da qual a gente não sabe que obriga ele a parar mas a não ser eu acho o cenário mais provável por isso que a expectativa de não vale a pena hoje investir numa mediação e por isso que o próprio governo brasileiro meio que deixou de lado porque o Putin hoje simplesmente não tem incentivo mas eu falei disso também porque existia um consenso nos Estados Unidos a esquerda e a direita de que faz sentido para os Estados Unidos terem uma forte presença militar na Europa para evitar uma guerra na Europa porque quando essa guerra terminar alguém vai ganhar essa guerra na Europa e este alguém pode ameaçar os Estados Unidos então a gente quer ter tropas na Europa para manter a paz lá fortalecer uma comunidade transatlântica de uma forma que nós não temos que nos preocupar com o novo Hitler ou algum presidente russo que controla toda a Europa e que tendo controle sobre esse território pode nos ameaçar então essa presença militar americana de forma preventiva foi o grande consenso desde a Segunda Guerra Mundial porque depois da Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos retiraram da Europa e de fato deram o que deu se os Estados Unidos tivessem colocado tropas em solo europeu de maneira que fizeram depois da Segunda Guerra Mundial já depois da Primeira você não teria tido um Hitler porque os Estados Unidos teriam conseguido segurar a paz na Europa só que o Trump questiona esse consenso então você você fala com as pessoas do Bush do Clinton do Obama do Biden todos eles dizem não para nós é super importante a parceria transatlântica é fundamental a gente mandar tropas lá e o Trump questiona isso e isso é a visão dele é que a Europa tem que cuidar da própria segurança dela a gente não deve se envolver lá precisamos lidar com assuntos domésticos ele eu acho que declararia algum tipo de guerra ele diz que iniciaria uma guerra contra cartéis no México ele prometeu atacar cartéis no México com mísseis que seria uma declaração de guerra contra o México e todo o partido republicano hoje apoia essa postura pelo menos da forma retórica por isso eu acho que aquilo representa um risco para o Brasil mas mais indireto por quê? porque quando você lê a justificativa do Trump de atacar o México eles dizem a gente precisa liberar o México libertar do controle dos cartéis eles nem sequer controlam o Estado mexicano não controla todo o território então por isso que temos que ajudar o México a vencer esses caras você pode atacar o Brasil com a mesma justificativa então se eles atacarem o México o Brasil vai estar numa situação que o Trump jamais vai invadir o Brasil não quero dizer isso mas é uma é uma retórica uma justificativa que pode representar um perigo para outros países latino-americanos sim um risco de intervenção de intervenção de por exemplo ter tropas americanas combatendo cartéis mexicanos no México hoje o México diz não vai acontecer mas se o Trump diz cara ou a gente ou intervém contra a sua vontade ou você colabora com a gente pode ser que a próxima presidente que será uma mulher as duas principais candidatas são mulheres vai de alguma forma se curvar a essa postura então temos isso e em geral eu acho que o Trump tem um pensamento mais isolacionista no sentido de não querer se comprometer com as muitas alianças militares que os Estados Unidos estabeleceram ao longo das últimas décadas e isso simplesmente e isso é fato isso não é porque o o Trump é pró-China ou pró-Rússia isso dará mais espaço a China e a Rússia que hoje enxergam a presença militar em muitos lugares na Ásia e na Europa como um impedimento para estabelecerem suas próprias zonas de influência agora o que vai acontecer o Trump vamos supor que o Trump tira os Estados Unidos da OTAN acabou a OTAN basicamente porque os Estados Unidos o sustenta o que a Alemanha vai fazer provavelmente vai ou fazer uma parceria com alguns países para com a França por exemplo que tem armas nucleares ou vai desenvolver suas próprias armas nucleares para poder se proteger contra a Rússia o que o Japão vai fazer se o Trump disser os meus aliados vão ter que se virar também na semana seguinte ele tem armas nucleares o Japão tem armas nucleares também até o próprio Taiwan poderia fazer algo assim porque a grande questão é o que os Estados Unidos fariam se amanhã a China tenta invadir Taiwan hoje é bastante provável que o Biden ia intervir e tentar quebrar o bloqueio naval chinês que seria a estratégia mais provável me parece simplesmente eles impedirem qualquer chegada de petróleo e alimentos em Taiwan Taiwan consegue sobreviver dois meses e aí depois vai ter que aceitar uma possível imposição chinesa de se reintegrar no território aí os Estados Unidos tentariam quebrar esse bloqueio e tem várias teorias sobre como isso funciona seria o risco de um confronto entre Bikin e Washington muito elevado eu acho que a probabilidade do Trump intervir a favor de Taiwan é muito menor que curioso isso porque eu tinha quanto a questão da Rússia eu concordo porque já tinha sinalizado que ia parar de enviar ajuda militar à Ucrânia mas se pega o primeiro governo do Trump primeiro e único até agora ele teve aquela retórica muito forte anti-China falando inclusive não só a retórica aquilo virá de fato medidas ele começou a aumentar impostos ele iniciou uma guerra comercial então parece que ele enxerga o grande inimigo dos Estados Unidos em termos geopolíticos aquela potência ascendente que pode vir a desafiar os Estados Unidos como sendo a China e aí será que ele simplesmente iria abandonar Taiwan você acha que a chance é lógico não é certeza mas você acha que a chance é maior eu acho por dois motivos eu acho que a principal questão a queixa de Trump em relação à China é o impacto que a concorrência chinesa tem para o trabalhador dos Estados Unidos de que os produtos chineses levam a um processo de desindustrialização nos Estados Unidos que afeta muito estados que antigamente onde havia uma grande indústria e que em função disso essa guerra comercial acabou protegendo mais a economia americana aliás é interessante notar que o Biden manteve essa política então o Trump já está mudando a política americana mesmo se ele perder muitas das demandas das ideias do Trump acabam sendo incorporados hoje pelo governo Biden que tem toda uma política industrial de investir muito para poder produzir semicondutores etc que no mundo pré-Trump era impensável eu acho que é uma diferença porque o Trump pensa em termos transacionais no sentido que ele está disposto a fazer algum acordo com os chineses que pode ser por exemplo os Estados Unidos aceita a China aceita não competir com os Estados Unidos em determinada área em troca os Estados Unidos não vão intervir militarmente para defender Taiwan por exemplo nesse sentido para ele é uma negociação viável o Biden é diferente porque o Biden pensa como toda a elite norte-americana pensou durante as últimas décadas em termos de democracia versus regimes autocráticos então para ele a defesa de Taiwan é também uma defesa da democracia porque lá Taiwan é democrático enquanto a China é autoritário então tem todo um discurso liberal que o Trump não tem então quando por exemplo agora na Guatemala tem na Guatemala o que se chama o pacto dos corruptos é basicamente toda a elite econômica junto com as forças armadas querendo manter o status quo de um país muito corrupto muito narco-estado narco-estado exato crime organizado e aí ganhou um cara da sociedade civil que quer promover a transparência combater a corrupção etc e essa elite tentou inviabilizar a posse dele e eles disseram que o partido tinha cometido fraudes etc uma tentativa clássica de evitar uma transição democrática e os Estados Unidos pressionaram muito a elite econômica de Guatemala para aceitar a posse desse novo presidente que assumiu agora na semana passada existe aí uma coisa assim de promover a democracia tentar fortalecer a democracia eu acho que no governo Trump esse cara não teria conseguido se tornar presidente porque simplesmente o Trump não teria priorizado essa questão porque ele não pensa nessa forma democracia versus não democracia para ele se ele conseguir fazer um acordo com um outro líder na Guatemala para ele está tudo bem também ou da mesma forma eu acho difícil um governo Trump ter pressionado os militares brasileiros a não se envolverem no processo democrático aquilo não é importante para o Trump nesse sentido entendi é uma questão de como ele enxerga o mundo ele não liga para essa parte mas aí eu posso fazer uma pergunta aproveitando isso porque você citou risco de inteligência artificial fake news etc e citou também que olha para um Vladimir Putin que está em guerra contra a Ucrânia um Trump seria bom na medida em que ele retira o apoio militar da Ucrânia para um Xi Jinping poderia ser bom na medida em que ele retira um possível apoio militar a Taiwan e tanto o Putin quanto o Xi Jinping eles tendem a ter uma visão de longo prazo maior do que governantes democráticos porque o cara da democracia ele anda para ficar quatro anos no máximo oito alguns países pode ser cinco anos de mandato varia um pouco mas enfim é um prazo muito mais curto se pega o Putin ele está lá há décadas o Xi Jinping acabou de ser reeleito para um terceiro mandato se eu não me engano com uma votação unânime muito amado e deve continuar por mais tempo então esses caras já estão pensando o que acontece lá na frente e se a gente volta para a eleição de 2016 nos Estados Unidos teve toda aquela aquela teoria que eu não sei se na prática conseguiu se provar alguma coisa de uma interferência russa nas eleições americanas e falavam que o Trump sabia disso também era uma acusação que havia contra ele e se a gente pensa pela ótica de sistemas eu sou entusiasta de criptomoedas principalmente o Bitcoin e aí você pode ser hackeado mas a chance de um indivíduo ser hackeado é sempre muito pequeno porque o prêmio é pequeno você bota a barreira de segurança mas o prêmio é pequeno para o hacker que é super especializado e na Rússia por exemplo tem hacker pra caramba na China também esses caras sempre vão olhar prêmios maiores e eu não consigo imaginar um prêmio maior do que a eleição americana porque a capacidade de tributar 300 milhões de pessoas mas até mais do que isso a capacidade de produzir a moeda internacional que é o dólar então não importa o nível de barreira que se coloque o prêmio ele é tão grande que vale a pena todo hacker do mundo pensar em como que a gente pode conseguir algum tipo de vitória que vai dar benefícios estratégicos para quem está me contratando no caso por exemplo Vladimir Putin e um Xi Jinping então haveria um forte estímulo para que eles viessem a intervir numa eleição a favor do Trump se eles têm essa visão você acha que o chinês e o russo os dirigentes enxergam que o Trump é melhor para eles? em geral eu porque se eles enxergam cresce de tamanho assim a ameaça cibernética né sim eu penso assim tem algumas questões onde a diferença entre os dois não é tão grande por exemplo no âmbito da guerra comercial a tendência é hoje dos Estados Unidos buscar e se blindar cada vez mais da economia chinesa a gente vê a ascensão de uma cortina digital de ferro um sistema com duas esferas tecnológicas diferentes para essas tendências de longo prazo eu acho que não importa o que vai ganhar porque aquilo é quase uma questão estrutural assim eu acho que hoje nenhum presidente dos Estados Unidos pode dizer não vamos tirar todas essas tarifas vamos nos aproximar dos chineses aquilo simplesmente não tem mais apoio porque às vezes apesar dessa polarização toda tem alguns grandes consensos ainda nos Estados Unidos um deles é a China que é aquela grande aposta feita pelos Estados Unidos no início dos anos 90 de que vamos trazer a China para dentro da Organização Mundial de Comércio vamos fazer uma grande aposta na aproximação das nossas sociedades e isso assim eu lembro que crescendo nos Estados Unidos nos anos 90 até nós no colégio a gente recebia intercambista chinês era um grande incentivo de aprender chinês muitos programas educacionais dos Estados Unidos levavam jovens americanos para a China havia uma toda uma política estratégica de longo prazo que teve início com Kissinger que faleceu recentemente de que era preciso se aproximar da China em função dos ganhos econômicos também para evitar que a China se tornasse um país com uma postura antagônica aos Estados Unidos e aquilo fracassou obviamente hoje a quantidade de programas que existem para aproximar as duas sociedades diminuiu muito e há toda uma percepção de que é uma rivalidade real a gente precisa se proteger dos chineses os chineses pensam igual que dificultam a vida de empresas americanas na China então isso veio para ficar e o Trump para os chineses também traz um fator um pouco imprevisível porque de certa forma o Biden é um cara do establishment no sentido que o Biden está na política há décadas em alguns momentos específicos muda a sua postura mas de maneira muito previsível os assessores do Biden são pessoas que tem décadas de experiência etc então assim a China sabe quem é o Biden vai jogar pela cartilha o Trump realmente eu sou exemplo disso eu conheço um monte de gente no governo Biden então eu quero entender melhor eu ligo para as pessoas quando estou em Washington me reúno com pessoas porque eles fazem parte desse jogo tradicional de compartilhar informações com acadêmicos analistas são pessoas que fizeram as mesmas faculdades o Trump é diferente a maioria dos assessores do Trump não fizeram essas mesmas faculdades etc então realmente é menos é muito mais difícil prever exatamente qual será a política do Trump em algumas áreas pode ser que ele vai querer negociar um acordo com o Kim Jong-un por exemplo da Coreia do Norte tem pessoas que ele vai chamar para compor o governo que não tem experiência prévia nessa área então a gente não consegue entender direito o que vai acontecer então para os chineses também ele traz uma certa incerteza dá para fazer acordo? dá mas os próprios chineses têm maior dificuldade de compreender quais são os processos decisórios do Trump não é só eu ou outros analistas ao redor do mundo os próprios chineses estão aí numa situação que o Trump é mais imprevisível de certa forma então também não é o candidato dos sonhos o Trump não tem uma postura pró-China mas o Trump e nisso eu acho que ele é mais fácil para os chineses ele não vê nenhum papel para os Estados Unidos na defesa da democracia por exemplo nenhum então isso incomoda isso vem incomodando os chineses há muitos anos porque parte da retórica para o Taiwan é porque Taiwan é uma democracia e para os Estados Unidos é fundamental defender esse povo lá esses 24 milhões de pessoas que têm eleições livres e é importante na visão tradicional americana de defender a democracia taiwanesa japonesa etc apesar obviamente de muitos casos históricos em que os Estados Unidos utilizaram essa retórica pró-democracia para defender seus interesses que muitas vezes envolveu apoiar líderes não democráticos obviamente como a gente sabe aqui na América do Sul etc mas o Trump nesse sentido é muito mais real politique puro do que o Biden e nesse sentido ele é mais parecido com os chineses os chineses conseguem compreender como ele pensa porque não tem toda essa parte de a nós democracias contra o resto então não tem essa coisa que às vezes é enxergado por outros países como uma certa superioridade moral assim a nós Estados Unidos vamos ajudar vocês o Trump tem nada disso então agora se vai ter interferência eu acho que a capacidade de interferência dos russos é muito maior do que dos chineses e eu acompanhei de perto toda a campanha em Taiwan eu fiquei chocado assim com o amadurismo das tentativas chinesas de interferir no processo eleitoral taiwanese dá um exemplo assim pra gente era super tosco assim vocês vão ter uma escolha entre a guerra e a paz poxa aquilo é muito não tem sutileza nenhuma então os chineses disseram ou vocês votam nesse candidato meu pró independência guerra ou nesse cara que quer dialogar com a gente paz mas eu acho que isso foi terrível pro candidato mais pró Pequim eu acho que muita gente falou ah é então vamos mostrar pra vocês que a gente não tem medo de vocês não a gente vai votar aqui nesse candidato então o conteúdo eu leio toda semana a propaganda dos principais jornais chineses que são controlados pelo governo pelo partido comunista e tem uma coisa assim os russos muitas vezes falam de um cara de corrupção na Rússia ou assim tem uma coisa lá eles dão uma certa aura de verdade porque a gente coloca aquilo que é mais belosquímio enquanto os chineses assim o Xi Jinping ele é incrível e todos os dias tem artigo como ele consegue enxergar mais longe que os outros com toda a sua sabedoria o grande líder tomou essa decisão visitou uma feira todo mundo ficou muito feliz em apertar a mão do Xi Jinping então se lê e fala mano então assim pra eles eu acho que é mais difícil compreender como pensa um eleitor no sistema democrático enquanto os russos conseguiram se adaptar de uma forma eles sabem muito melhor na opinião pública de países muita experiência muita experiência simplesmente o serviço secreto a diplomacia russa é muito mais sofisticada sim do que a diplomacia chinesa que e a gente esquece disso até 1971 quem representava a China no conselho de segurança era Taiwan não era a China continental não era Pequim então a diplomacia chinesa não é experiente porque a China antes de 71 era completamente isolada internacionalmente então você não tem toda uma memória institucional que você tem no caso russo e sendo também como a Rússia é fortemente influenciado pela cultura ocidental se você vai nas nas festas diplomáticas nas principais capitais agora em função da guerra na Ucrânia mudou mas a Rússia era muito presente e é muito comum eu lembro antes da invasão russa à Ucrânia que na verdade a primeira parte aconteceu em 2014 mas aí a Rússia ainda não sofreu todo esse isolamento que sofre hoje a invasão completa aconteceu só em 2022 mas antes disso era muito comum assim a embaixada russa em Madrid organizar uma festa e deu todo mundo etc eles estão muito bem conectados enquanto os chineses não fazem isso então assim eu acho que a Rússia sim tem capacidade eu acho que a China hoje ainda não chegou nesse nível de sofisticação então a capacidade de influenciar da China menor eu acho que tem esses né ouve-se muito sobre tentativas de influenciar eu não acho que tenha tido assim um grau de interferência com a capacidade realmente de mudar o resultado mas certamente houve algumas tentativas é comum acontece propaganda é normal então sim eu acho que no caso o rússio é até mais claro que a eleição do Trump seria vantajosa para o Putin agora se a Rússia vai tentar fazer isso acho que ainda não dá pra saber porque é sempre há um risco disso ser descoberto de alguma forma isso pode produzir um impacto contrário apesar de que hoje eu acho que a situação é tão estranha nos Estados Unidos que mesmo se houver uma entre aspas descoberta de alguma tentativa russa de influenciar o pleito e acho que pelo eleitor do Trump não importa não é mais assim essa coisa nós todos juntos contra o mundo se você entrevista alguns dos eleitores do Trump e eles falam assim se você pudesse escolher entre o Biden e o Putin quem você prefere isso eu prefiro o Putin porque o Biden é a grande ameaça para os Estados Unidos então eu acho que nesse contexto o risco de uma tentativa de interferência já não é tão grande assim eu acho até que o cara nem acreditar porque a gente vê isso aqui no Brasil nós temos conhecidos de esquerda e aí tem gente que fala não tudo que aconteceu com o Lula foi uma armação que inclusive tinha os americanos por trás tem teorias assim e aí você fala pô é absurdo esse pensamento aí corta para o cara da direita que fala não o Bolsonaro também nunca teve nada de errado com ele ele é totalmente idôneo e nunca teve rachadinha é para os dois lados este e o AKGB exato então o cara ele está sendo afetado por um viés cognitivo chamado viés de confirmação o que chega que a favor da opinião dele ele absorve o que chega que a conta ele repela e fala fake news sim é difícil você saber em quem acreditar hoje em dia e algumas pessoas escolhem ah então para tornar mais fácil eu acredito no que eu já acredito o que vem de fora simplesmente não me afeta e aí partindo desse raciocínio mas agora voltando sem falar mais de eleição americana para o que eu acho que pode ser a fonte de eventos geopolíticos é de maior probabilidade esse ano Oriente Médio Oriente Médio pelo seguinte né como você disse para a Rússia vale a pena esperar sentar na posição e ver o que vai acontecer na eleição americana porque ou não muda nada ou eles tem a ganhar para a China partindo desse desse ponto que você falou que olha com o Trump pode haver algum tipo de negociação também compensaria esperar até porque a China não está passando pelo seu melhor momento você colocou naquela lista dos 10 riscos geopolíticos a questão da economia chinesa não vira a crescer mais como crescia antes tem crise imobiliária acontecendo lá há desemprego é um país onde já há uma certa tensão social uma Argentina 45 milhões de homens solteiros então eles tem vários problemas para se preocupar lá dentro já também valeria a pena esperar agora no Oriente Médio a gente tem essa situação que começou em outubro por conta dos ataques do Hamas a Israel e que pode se alastrar porque tem tropa do Hezbollah que é apoiada pelo Irã no sul do Líbano e pode haver conflito você tem lá no Iêmen essa guerra por procuração que estava acontecendo com esses rebeldes rotis agora atacando navios o Irã atacando diretamente alguns alvos então no Oriente Médio você acha que é uma maior chance realmente desse conflito que até então era algo regional ele vira a se espalhar e se transformar em alguma coisa realmente grande a ponto de a gente olhar e falar caramba é um monte de país envolvido sim e eu fiquei nessa dúvida eu também preparei uma análise para vários contatos no início do ano e também coloquei o risco político geopolítico das eleições americanas em primeiro lugar mas eu fiquei na dúvida será que eu coloco como o segundo maior risco a Ucrânia ou o conflito no Oriente Médio e eu acho que hoje o risco que o Oriente Médio o conflito no Oriente Médio representa é maior do que o risco da guerra na Ucrânia eu mudei de opinião porque a princípio na Ucrânia você tem um caminho curto para um envolvimento direto russo e americano porque isso é meio óbvio a Rússia pode acabar mesmo não atacando um integrante da OTAN pode se aproximar muito da fronteira cai um míssil russo na Polônia a Polônia se sente atacada enfim temos toda essa situação mas Oriente Médio eu acho que hoje uma situação muito mais preocupante porque tem uma quantidade elevada de atores envolvidos e nem às vezes nem está tão claro por exemplo o Irã financia Hamas Hezbollah e os rebeldes Houthi no Iêmen mas controla o que todos esses grupos fazem mais ou menos os Houthi por exemplo que é um grupo de rebeldes que controla metade do Iêmen está atacando embarcações internacionais sobretudo embarcações que tem alguma ligação com Israel ou os Estados Unidos isso é imensamente popular no Iêmen onde os Houthis tinham um problema com a sua taxa de aprovação vamos dizer nas regiões que ocupam então eles tem um incentivo para continuar atacando mesmo sem o Irã dizendo continue aí pode até ser que em algum momento o Irã pede para parar e os Houthi não aceitam essa orientação de Terã então temos isso é o primeiro temos muitos atores aí alguns que tem ligação mas vários países o Irã Israel os Estados Unidos e uma situação que e aí é diferente eu acho que a eleição do Trump seria pior para o Irã do que aí se inverte o jogo eu acho que essa é uma boa notícia para o Putin e o Xi Jinping mas uma má notícia para o Irã porque a postura de Trump é de pressão máxima reempor todas as sanções enquanto os democratas tentavam chegar em algum acordo nuclear que Obama havia negociado com os iranianos então uma tentativa de meio que se aproximar um pouco do Irã que agora obviamente é difícil em função da guerra de Israel mas eu acho que o Trump é mais pró-Israel ainda do que o Biden posso pegar um gancho nisso só porque tem algo que eu gosto sempre de lembrar você deve se recordar disso também mas antes da pandemia do Covid-19 em janeiro teve um assunto que ele foi Trend Topic no Twitter em janeiro de 2020 que era a terceira guerra mundial porque o Trump matou o general iraniano Kassan Suleimani no Iraque aí o pessoal estava assim nossa vai ter uma guerra mundial aí corta duas semanas depois ninguém mais fala nisso porque veio a pandemia e aliás no aniversário da morte desse general agora aconteceu um ataque terrorista que foi provavelmente que quem assumiu a responsabilidade foi o Estado Islâmico que a gente também esquece agora todo mundo olhando para Israel que o Irã tem uma relação muito tensa com a vasta maioria dos outros países no Oriente Médio o Irã sendo um país que tem ambições regionais e que como eu disse atacou militarmente recentemente campos de milícias no Iraque na Síria e no Paquistão que aliás é outro país muito interessante vai ter eleições agora no Paquistão dia 8 de fevereiro potência nuclear potência nuclear onde há um grande ator o Talibã ainda ameaça o governo central onde há grupos separatistas ao Balutistão que representa mais de 40% do território do Paquistão são grupos armados onde o governo não tem muita presença que inclusive alguns desses grupos chegaram a atacar o Irã recentemente então muitos governos frágeis em função da pandemia dos juros altos em função dessas guerras todas a gente tem um aumento do custo dos alimentos então isso produz descontentamento público no Paquistão no Irã no Egito na Palestina em todos esses lugares então governos mais fragilizados e muitas vezes no mundo árabe por exemplo todos esses governos estão tentando de alguma maneira evitar uma conflagração maior estão até meio que tentando não adotar uma postura tão anti-Israel mas as ruas do mundo árabe são muito mais anti-Israel do que as lideranças árabes então aí você acima de tudo a preocupação desses atores todos é manter o poder nos respectivos países onde eles estão mas todos esses países têm um controle tênue ou fragilizado sobre as suas próprias populações há praticamente nenhuma democracia nesses países todos o que também é um fator que a gente às vezes esquece então sim eu acho que o governo Biden isso acho que realmente do ponto de vista estratégico tem sido um erro meio que deu apoio incondicional a Israel inicialmente o Biden fez uma viagem muito controversa logo depois dos ataques terroristas de Hamas contra Israel a Tel Aviv dizendo olha estamos com vocês o que o governo Netanyahu interpretou como realmente um apoio incondicional para atacar Gaza produzindo um número altíssimo de vítimas da população civil o que o Biden não compreendeu que a opinião pública nos Estados Unidos havia mudado e parte do eleitorado dele acusa ele de incentivar ou facilitar esses ataques israelenses contra Gaza que não é só contra Hamas mas também contra a população civil etc então isso é um problema eleitoral para o Biden e além disso Israel agora a minha preocupação até dois meses atrás era que Hezbollah poderia atacar Israel em função dos ataques israelenses contra Gaza só que agora se você lê os discursos dos integrantes mais radicais do governo Netanyahu eu acho que Israel vai atacar Hezbollah não é Hezbollah atacando Hezbollah então a probabilidade dessa guerra hoje para mim é 70% 80% nossa tão alta eu acho que o Netanyahu está com o seguinte problema ele depende dessa turma mais radicalizada para se manter no poder ele não quer organizar novas eleições porque ele pode ser preso em função de casos antigos de corrupção etc e aquele momento em que todo o país diz cara como o governo israelense conseguiu permitir esse ataque teorista no dia 7 de outubro vamos analisar as falhas de segurança aquele dia ele só virá depois da guerra sim e o Netanyahu não quer que esse dia chegue porque ele vai ter que assumir responsabilidade da pior falha de segurança na história das últimas décadas de Israel então a probabilidade de haver uma continuação de Israel querendo envolver outros atores é bastante elevada e aí como o Irã vai reagir não dá pra saber e o envolvimento dos Houth até novembro era vista como muito pouco improvável os principais analistas diziam não é pouco provável que esse grupo vai se envolver então eu acho que a capacidade iraniana de controlar os Houth é menor do que se pensa e o Irã está numa situação muito difícil eleitoralmente o conselho eleitoral iraniano acaba de bloquear de bloquear uma candidatura de um moderado para as próximas eleições então eles também tem uma certa preocupação com o desejo popular que é também muito anti-Israel então pode haver um certo incentivo para elevar a atenção ou até atacar o Israel diretamente em função da necessidade de ser popular domesticamente em função dessa situação econômica muito difícil pela qual o Irã está passando então eu sim acho que é o risco número dois na vasta maioria das análises com grande impacto sobre o transporte marítimo global e um potencial enorme de continuar ou até piorar se o Trump foi eleito e isso a gente esquece que no caso do Irã a eleição do Trump seria realmente péssima porque ele provavelmente impuria aumentaria ainda mais as sanções que os Estados Unidos já impõem contra o Irã e aí qual você acha que seria a escalada disso supondo que Israel vai e ataque o sul do Líbano para acabar com as bases do Hezbollah o que poderia acontecer depois disso aí o Irã poderia se envolver diretamente a Israel vai e ataca o Irã coisas assim porque Irã e Israel nem fazem fronteira entre si o que temos atualmente a principal praça de ataques diretos é a Síria onde os israelenses matam agora com bastante frequência comandantes iranianos que estão lá que utilizam a Síria como base para a coordenação oferecendo apoio militar a Hezbollah e isso já tem uma longa história inclusive o Israel no passado já atacou cientistas nucleares iranianos dentro do Irã então tem uma lista longa de lideranças iranianas que foram assassinadas pelo Mossad o serviço secreto iraniano dentro do território Mossad o serviço secreto israelense dentro do território iraniano então sim eu acho que o principal risco é isso são ataques mais diretos são o Israel uma potência nuclear nós não sabemos nada sobre o programa nuclear israelense e o Irã está mais ou menos perto e está e isso foi dito pela própria ONU a agência militar da ONU está dizendo que Israel que Irã está dando grandes passos para avançar com o seu programa nuclear e neste caso eu acho que os Estados Unidos teria um grande incentivo ou enfrentaria muita pressão para defender Israel contra um possível ataque iraniano e do outro lado porque o Irã ele está mais próximo de China e Rússia hoje ele fornece armamento para Rússia é um país do BRICS exato é um país do BRICS exatamente dos BRICS ele foi convidado a entrar também nesse bloco onde só tem gente boa são pessoas muito legais e você acha que o mundo muçulmano poderia se unir para defender o Irã porque como você falou o Irã ele tem rusgas com outros países além disso não é a mesma etnia o Irã é persa o restante é árabe e até dentro da religião islâmica você tem uma divisão entre chitas e sunitas que costuma também ser uma divisão onde muitas vezes acontece conflito direto por diferentes interpretações de como funciona a religião eu acho que essa divisão ela é ela veio para ficar porque mesmo em alguns casos até poderia haver talvez uma meio que um cessar fogo talvez num possível conflito entre Israel e Irã mas Arábia Saudita por exemplo de que lado ela ficaria Arábia Saudita está numa situação muito interessante que achava-se que poderia assumir algum papel de liderar esse processo mas a opção foi pelo contrário sumiu no conflito ou seja está querendo dizer olha nós somos amigos dos Estados Unidos nós somos amigos da China também a Arábia Saudita ainda acha que esse acordo que estava sendo planejado antes do dia 7 de outubro do ano passado que ainda é viável o que que a Arábia Saudita quer ela quer acesso a tecnologia nuclear dos Estados Unidos um grande acordo militar com os Estados Unidos e em troca reconhece Israel como Estado legítimo estabelece relações diplomáticas aquilo foi a ideia do Biden para meio que resolver entre aspas todas as tensões uma das principais fontes de tensão no Oriente Médio e dessa forma isolar o Irã porque com isso você aproximaria muito Israel à Arábia Saudita então a Arábia Saudita eu acho que qual é a mensagem que quer mandar para o mundo que aqui pode investir nós estamos modernizando o país somos um ator racional moderado então eu acho que se houver um conflito entre esses dois dificilmente eu não vejo aí uma Arábia Saudita talvez fornecendo de maneira mais sutil mas não se envolvendo diretamente e se você lê alguns dos discursos do Estado Islâmico etc é como se o pior inimigo para eles é o Irã porque são os muçulmanos que tem uma interpretação errada da própria religião é pior do que integrantes de outras religiões a gente sempre fala que as guerras mais sangrentas são as guerras fratricidas ou seja isso até na política é assim o cara da extrema esquerda o maior inimigo não é a direita é a esquerda moderada né porque esse aí é o cara que também se acha de esquerda mas ele ele não é ele está adorado o Marx então assim os outros são os outros então eu acho muito difícil de haver assim um bloco que envolva o Irã e talvez outros países sunitas mas assim o Irã tem grande influência política militar e econômica no Iraque e na Síria então certamente um potencial de haver um envolvimento de alguns outros países sim e aí eu acho que aquilo seria muito difícil para os Estados Unidos ficar de fora isso sim é o cenário que mais me preocupa hoje aí você acha que eles ficariam se envolveriam mais ao ponto de mandar tropas eu acho que sim estão muito pertos tem um porta-aviões que está ao lado de Israel então sim apesar dessa crítica pesada que o Biden vem sofrendo atualmente pela sua política de Israel eu acho que aí ainda tem essa aliança entre Washington e Tel Aviv que apesar das críticas muito pesadas inclusive da Casa Branca contra o Netanyahu e aí o Netanyahu soube negociar muito bem porque ele não é popular em Israel ele perderia muito facilmente uma eleição ninguém nos Estados Unidos tem muita crítica contra ele e mesmo assim ele consegue continuar essa guerra mantendo recebendo inclusive apoio militar dos Estados Unidos e se mantém no poder sem nenhuma perspectiva de organizar eleições atualmente então e apesar das críticas ainda há um bloco forte no eleitorado americano que apoiaria essa estratégia americana de apoiar inclusive com tropas Israel contra um possível ataque iraniano sim olha bom na minha opinião dentro daquilo que pode acontecer de um evento geopolítico eleição americana vai acontecer vai ter instabilidade não sabemos se vai ter um reconhecimento se vai ter judicialização mas de novo conflito armado acho que a bola da vez realmente enxergando assim é o Oriente Médio mas vai saber se alguma outra coisa vai acontecer talvez até aqui na América do Sul que está fora daquele mapa lá porque se por exemplo não sei mas partindo do raciocínio que Oliver colocou aqui que o Trump ele não não tem essa questão de vamos defender democracias então se um maduro invadisse a Guiana porque hoje os Estados Unidos falaram se acontecer uma invasão a gente vai se posicionar poderia estar livre então o Trump essa questão da democracia é muito interessante porque ele não se comporta como outros presidentes no passado ele não tem esse discurso pró-democracia etc só há duas exceções Cuba e Venezuela e não porque o Trump acredita na democracia mas porque há um eleitorado nos Estados Unidos que odeia o regime o regime cubano e o regime venezuelano esses dois então ele também é muito pragmático então esse discurso pró-democracia em relação a esses dois países ele meio que se mantém no universo trumpista tanto que o Trump intensificou as pressões contra o regime maduro em nome da defesa da democracia apesar de que na prática foi pra mobilizar um eleitorado conservador anti-maduro na Flórida que é e ele realmente hoje aí Flórida a Flórida é um estado dominado pelo partido republicano era antigamente um chamado swing state que às vezes votava democrata e às vezes republicano o Trump consolidou o apoio e hoje a Flórida está dentro da lista dos estados republicanos deixou de ser um swing state basicamente então eu não acho que o o Trump permitiria isso porque inclusive isso é uma questão que às vezes é esquecida há o famoso a famosa doutrina Monroe que foi articulada pelos Estados Unidos no século XIX para dizer aos europeus vocês não podem se meter na América Latina a doutrina no passado América para os americanos América Latina exato no passado alguns pensadores latino-americanos utilizaram a doutrina Monroe para reafirmar a independência dos seus respectivos países a soberania mas depois virou um conceito para justificar a interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos dos Estados Unidos e é assim que é lembrado hoje e os assessores do Trump diziam quando o Trump ainda estava no governo de que a doutrina Monroe existe até hoje enquanto o Biden diz que ela não existe mais que a gente precisa esquecer disso então essa ideia de que os Estados Unidos tem algum direito de interferir nos assuntos latino-americanos é muito mais presente no governo Biden por quê? porque a visão de mundo e nisso o Trump é parecido com os russos e com os chineses é de que grandes potências tem sua respectiva esfera de influência então para o Trump a Ucrânia talvez faça parte da zona de influência russa deixa eles lá mas nós também temos a nossa então muitas pessoas eu acho interessante eu tenho essas discussões com frequência muitas pessoas na América Latina que apoiam o Putin e dizem ah mas a Ucrânia ela está na esfera de influência russa eu digo esse pensamento produz um precedente para justificar uma possível interferência americana na América Latina também inclusive no México onde hoje há uma retórica que é muito agressiva por parte do Trump em relação ao México então eu acho que na América Latina o Trump provavelmente ia reimpor sanções contra o Maduro que numa tentativa de derrubá-lo meio que para inglês ver porque o Maduro já mostrou que consegue sobreviver tranquilamente todas as sanções porque tem a Rússia tem a China a Turquia a Índia e países como o Brasil que sustentam a economia venezuelana e tem outra tem grandes empresas da área de petróleo em Guiana não só americanas ali mas também chinesas e o Trump permitindo que o Maduro pegue esses territórios seria uma grande derrota também para o setor privado americano que investiu muito lá então eu eu não sei eu acho que ele não não permitiria agora fora da América Latina é diferente está liberado mas eu entendo do ponto de vista até utilitarista não compensa para ele é ele nesse sentido sim não que seja o Trump não se importa com a democracia cubana mas ele vai utilizar o discurso pró-democracia em relação a Cuba e isso aliás é outra outra questão eu falei eleição do Trump ruim para o Putin perdão eleição do Trump é bom para o Putin ruim para o Irã e muito ruim para Cuba porque querendo ou não o Biden também como o Obama estão tentando abaixar um pouco as tensões trabalhar para lá na frente uma normalização da relação o que é positivo para o regime que hoje tem uma imensa dificuldade com a escassez de bens uma economia muito afetada pelas sanções americanas o Trump vai impor sanções muito mais severas contra Cuba por exemplo como americano a princípio você não pode viajar para Cuba agora você pode viajar para Toronto pegar um voo e gastar seu dinheiro em Cuba tranquilo tem turista americano em Cuba só que oficialmente não pode mas na realidade pode o Trump provavelmente imporia penalidades maiores etc para realmente tentar destruir a economia cubana porque ele sabe que o eleitorado conservador de descendência cubana espera esse tipo de postura entendi bom é muita coisa para falar mas abordamos vários pontos e com certeza receberemos o Oliver aqui mais vezes porque provavelmente nós veremos alguns riscos geopolíticos se materializando ao longo de 2024 podemos ser surpreendidos também e também sempre tem a surpresa sempre tem um cisne negro acontecendo isso o famoso cisne negro e eu acho que também para quem nos acampanha a gente não deve só pensar naqueles que a gente comentou aqui ficar atento também sobre possíveis outros porque e isso vale também para essas eleições 40 eleições é praticamente garantido que pelo menos algumas dessas acabam produzindo candidatos inesperados que a gente nem sequer tinha no radar é verdade isso pode acontecer mesmo em eleições que não são inteiramente livres ou justas ou seja eu não acho que vai acontecer mas na Rússia vai ter eleição na Rússia eu acho que é praticamente garantido mas na Venezuela eleições não justas e não livres não quer dizer que ele não possa perder ou seja tem sistemas parcialmente democráticos às vezes você tem uma surpresa eu duvido muito disso eu duvido também eu só digo não é nunca é 100% acho que ele vai ganhar com 52 por aí esse jogo assim 52 o cara ganhou mas Oliver como é que as pessoas que não assistiram encontram você em rede social para continuar acompanhando o seu trabalho eu estou no Instagram e no Twitter meu nome Oliver Stunkel e no TikTok também TikTok também eu sempre adoro quando ele fala que ele está no TikTok sem dançar né Oliver ou e sem dançar ainda quem sabe lá na frente tem que sempre pensar em modalidades novas bem vocês encontram a gente aqui no podcast sócios semanalmente às vezes quinta às vezes outros dias da semana ou em todas as plataformas de streaming de áudio e também vocês me encontram no arroba maluperine no Instagram vocês me encontram no arroba bruno__perine no Instagram no canal do você mais rico tem vídeo toda segunda e quarta e durante muito mais tempo de contato lá no Viver de Renda oito semanas com 120 aulas gravadas mais encontros ao vivo para quem quiser entrar na próxima turma é o link aqui na descrição do episódio para quem nos acompanha nosso muito obrigado pela audiência nosso convidado obrigado pela presença espero que volte mais vezes grande abraço até a próxima pessoal beijos e até a próxima Obrigado.